Moro do lado lá por onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal monteadas Que no capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada Diz que eu humino desde menininho, fraco e miadinho, a ração da estrada Vou mastigando o mundo e iluminando e assim vou tocando essa vida amavada É que a viola fala alto no meu peito humano, de toda moda é um remédio e os dois desigamos É que a viola fala alto no meu peito humano, de toda mágoa é um mistério fora desse mar Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha Que no veste do reveste da vida inteirinha, há de encontrar-me no KTDP Há de encontrar-me no KTDP Tem um ditado dito como certo, que cavalo esperto espanta a boiada E que em fogo o mundo esmulgando, passará berrando essa vida amavada Não pode ver o que vem esse eu cantando, diz que iluminando dá pra ser feliz Por isso eu passo os dias flutuando e assim procurando minha flor de linda É que a viola fala alto no meu peito humano, de toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito humano, de toda mágoa é um mistério fora desse mar Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chega lá em casa pra uma visitinha Que no veste do reveste da vida inteirinha, há de encontrar-me no KTDP Há de encontrar-me no KTDP Há de encontrar-me no KTDP Há de encontrar-me no KTDP